Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tacha de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os taberneiros do costume, o Kiko, o Ricos e o Fobrocas. Olá pessoas, boas noites. Boa noite, boas noites. É Kiko, estás com uma voz mais sexy. O que é que se passa? Feres uma operação às cartas focais. Comprei um headset. Ah! Pera lá, gastaste moneiros a comprar um headset para o Kiko. Não, os gajos não aceitam. Estou em 2 euros, obviamente. Ah! Os gajos não aceitam. Ok, é só por isso. Ao fim de quase 10 anos de Cripto Café, o Kiko está a investir em equipamento para gravar o Cripto Café. É bem, achei que isto vai a algum lado, é bom sinal. É bom sinal. Estes primeiros 2 anos do Kiko foram só uma brincadeira. Agora ele vai passar coisas cheias. Não, mas estás a dizer gastar a Cripto é gastar a Cripto em bolo branco. Um gajo que compra é com em bero. É melhor altura para gastar em bolo branco. É por acaso. Por acaso, estou mentindo. Hoje gastei Bitcoin a comprar um sofá. Literalmente. Mesmo Bitcoin? O Kiko. Não foi mesmo Bitcoin, converti Bitcoin basicamente. Ok, ok. Mas lá está. Mas daqui a um ano ou dois recuperas esse Bitcoin mais barato. Talvez, vamos ver. Vai ter que vender o sofá. Exatamente. Exatamente. Vou vender o meu sofá ao Riklas. Sim. Eu agora até estou... Sou todo... Não sei o que é que ia dizer. O Riklas está todo business. Como é que se chama alguém que vende imobiliário? Não sei. Um vendedor de imobiliário. De mobiliário. Não, neste caso é de mobiliário, não é? É de mobiliário, foi o que eu disse. Exatamente. Eu é que me enganei de ir se imobiliário. Exatamente. É mobiliário. Estou confuso. Também, mas eu estou aí. Sim. Não há stress nenhum. E essa semana, meus caros, o que é que vocês fizeram cripto relacionado, além do Fubrocas que comprou com cripto ou sem ser com cripto? Exatamente. Nada de especial. É pá, agora vocês têm feito nada. Tivemos numa conferência, pá, ninguém se lembra da conferência. Aquilo foi tão fixe que já ninguém se lembra de que é que se passou. É verdade. É verdade, sim senhor. Tivemos uma conferência. Tivemos o criptocafé inteiro na conferência do ISCAC em Coimbra. O que é um bocado vermelho, mas... Tivemos lá todos. O Kiko estava em alma. Estava em alma. Estava em espírito lá presente. Vocês, o que é que acharam da conferência? Olha, surpreendeu-me pelo lado positivo. Estava à espera de ouvir muitas barbaridades e eu não ouvi. Pá, ouvi pouca coisa que fosse muito estúpido, sinceramente. O pai gostei bastante do discurso das pessoas lá. Inclusive é do Bastionário, que acho que é um gajo um bocado schmeckzinho, mas independentemente disso da melhor opinião pessoal dele, pá, acho que falou bem, pá, tem noção do que é que está a acontecer, tipo, pá, pareceu uma opinião informada, digamos assim. Mas, pá, gostei da conferência, não estava à espera de gostar tanto como gostei. É certo, o Rick está a passar mal e não faleceu, não faleceu. Não, era literalmente eu a passar mal. Mas ele não faleceu, por isso, por isso... E qual é que era a conferência, afinal? Era uma... Como é que tinha uma conferência, eu não me lembro. Conferência de Criptomoedas de blockchain. Pois, era isso. Literalmente isso. Era literalmente. Acho que foi a primeira em português a que eu fui. Vocês já tinham ido a mais alguma, totalmente em português, ou foi a primeira? Já, já foi. Já não me lembro. Já que eu fui, já foi em pé em 2018, então, já não... São advogados também. Não, não era de... Era em Lisboa, mas não era de... Pá, era num cena de... Aquela era o cena dos advogados, pá, não sei, era uma... Pá, eu lembro-me que era um difícil de alguma coisa que tinha a ver com advogados, eu lembro-me disso. O que eu fui falar, o Fred também falou, eu também assisti, também fui girar. Pá, essa também foi bocana. Também foi em 2018, achou? Não sei se estavas lá, Riclus, pá, não lembro. É, pá, a única... Não, mas não. Não me lembro de ter ido a alguma em que tu tenhas falado, portanto... Então, já, então não estavas lá. Não estavas lá. Olha, tu sorte. Pá, eu já agora também achei a conferência interessante. Nós acordaram lá algumas coisas e algumas coisas até gostei do pensamento. Tivemos lá... Como é que ele se chamava? Que é a procura do nome? Michael Saylor. Michael Saylor, não, pá. O Elan Muscovay. O Elan Guieira, que foi falar de smart contracts e tentou explicar a diferença entre smart contracts e smart legal contracts. É, sim, sim, ok. Certo. Pá, achei interessante, achei a coisa interessante. Pá, o smart contract está no blockchain, é imutável, mas não é bem a mesma coisa... Mas eu não quero perder o bom emprego, basicamente. Exatamente, exatamente. Vou brincar, vou brincar. Sim, mas... Eu acho que o Rick, mas aí vai ter uma opinião um bocadinho mais bem formada. Pá, parece-me que a distinção faz todo sentido, que é smart contracts que têm... que se assentam na lei dos países soberanos. Pronto, acho que basicamente é essa a diferença. Não são simplesmente execuções de código. Não se podem chamar então de digital contracts? Não fará mais sentido, tipo... Pá, eu nunca tinha ouvido falar em smart legal contracts, foi a primeira vez, portanto, pode ter sido uma definição que ele tenha inventado. Ok. Não me parece horrível, mas também não me parece que seja... Incrível. ...abordada pela comunidade como... Como a certa. Pá, aí é, por acaso, é verdade, nunca ouvi ninguém falar disso, em ser a legal... É pá, mesmo o termo smart contract, já não sei se foi ele, se foi o outro a seguir do bastonário, e também não diz muito sobre o que é um smart contract, porque ele não é smart. Eu acho que diz, por acaso. Pá, sim, mas isso... Acho, acho porque, repara, isso é como... É pá, sei lá... Isso é da teoria que ele tentou apresentar que os smart contracts não são smart, nem são contracts. Não, não, mas isso é verdade, isso é verdade, mas é a mesma coisa... Sim, está bem, eu não estou a dizer que não estou a dizer que... Certo. Certo. Continua. Não, não, isso é qualquer rede, qualquer rede é uma rede, tipo, qualquer rede tem alguma utilidade, uma rede de dump, não é? Ou seja, em que a inovação vem da periferia, pá, e logo aí qualquer smart contract é um dump, tipo, contract, porque aquilo simplesmente vai executar funções que tu vais escrever, pá, ok, mas o nível que eu acho que aquilo tenta explicar, a abstração de que aquilo tenta com o smart contract tenta explicar, é possível executar funções autonomamente, basicamente, sem interação humana. Pá, eu acho que isso, a melhor explicação, realmente é smart contract, é a definição que está excelente para isso. Agora, pá, se eles realmente são smart contract, não são, não é? Mas pronto, mas isso é... Mas a Bitcoin também não existe cartelhas e nós dizemos que temos cartelhas de Bitcoin, pronto, é isso. Mas, lá está, eu não arranjava uma definição melhor, mas concordo que aquilo não é bem um smart contract, com o termo smart contract, mas... Sim, aí subscreve, na íntegra, sim. Uma coisa interessante que ele falou, e eu fiquei ali de treino no ar, é que um programador de smart contract pode ser... é liable, como é que se diz em português? Pode ser posto em causa, legalmente, caso o smart contract falhe. Caso tu prometas que o contrato faz uma coisa e depois, afinal, o código estava errado e ele saca o dinheiro todo do contrato sem ser propriamente isso que foi prometido. E não entra a licença do tipo de software? Pois é, exatamente. Acaba por isso, já acaba por ser um problema que já existe hoje, de qualquer forma, não? Penso, digo eu. Sim. A única diferença é que tem dinheiro ao barulho. Exato. Não, mas os contratos... Aliás, um código de software também tem dinheiro ao barulho. Eu pago alguém para fazer código e não faz aquilo que eu quero. Pago-nos para tribunal, é a mesma lógica, vai dar ao mesmo que é alguém. Eu quero um resultado, o resultado não é esse e depois há... Certo, o que eu quis dizer é que o smart contract tem dinheiro... Certo. Executa programas que valem... Tem valor? Sim, sim, sim. Há valor intrínseco dentro do contrato, sim. Concordo também. Sim, mas aí se põe-se a licença de software ou a lei, não sei, não é? Porque o software pode ter uma licença em que diz que não és liable por banco. Mas isso por norma todos têm, logo para descartar isso, mas não é por eles terem essa cláusula que ela pode ser, que ela é válida. Depende do erro, eu aí diria que depende de quem executa o ataque, digamos assim. Ou seja, se for a própria empresa ou os próprios gajos que controlam o contrato, é pá, claro que sim, claro que vão ser liable pelo problema. Agora, se for uma coisa externa, imagina um tipo de A ou um contrato de qualquer coisa seja hackeado, pá, aí não sei se eles vão ser liable. Diria, pá, depende, mas não me parece que seja, não é? O que eu tiro aqui é que a melhor coisa é ser anónimo. É, é um bocado isso, não é? Ou seja, não, é um bocado isso, é mesmo isso. É ser anónimo, basicamente. É pá, quando há uma empresa a desenvolver uma coisa que já por si é semi-centralizada e está a usar o blockchain como um método para... Deixa-me fazer uma questão a vós, por acaso. Por acaso isto é uma questão agora que me veio à cabeça que eu não tenho resposta e eu gosto dessas seres, quando eu não consigo responder, que é giro. E se o contrato não estiver verificado? Ou seja, vocês conseguem saber que existe um contrato, mas não sabem que funções é que o contrato executa. Ou seja, pá, podem chamar o contrato, podem discutir as funções do contrato, mas não podem ler o código do contrato, porque ele não está verificado. Mas isso não pode sempre? Não, não, não é isso. O código não está sempre disponível? Não, não, não está sempre disponível, é isso que eu estou a dizer, depende dos contratos. Mas não está, pois. Se eu não verificar um contrato que eu faço deploy, ele existe, ele está na rede, ele funciona, só que não está verificado, não consegues aceder ao código dele. Ok, tem que pensar bem que o código estava sempre disponível. Sim, mas aí estás a confiar. O que está disponível é a hash do código. Aí estás a confiar se é garantido. Pronto, mas isso aí já é uma forma de tu conseguiste defender disso, que é pá, malta, se vocês estão a utilizar uma coisa que nem conseguem ver à partida, tipo, se isto tiver erros, será que o gajo que fez isto é mesmo liable por isso, percebes? Ou seja, já há aqui uma... Não sei, aí tira-se a liability ou... Sim, é, tira-se liable por fraude, praticamente. Bem, eu não diria por fraude, eu diria mais porque... É, o Aninx não tem um routing, por exemplo, verificado e faz todo o sentido que eles não tenham porque aquilo é um... é o business model deles, basicamente é o routing, ou seja, é enorme modo que não querem verificar esse contrato. E não nunca vão verificar, eu diria. E não é por causa disso que aquilo é uma coisa má, ou um schéma... Não, não, eu diria... não, certo. Eu diria que caso funcione mal e não seja verificado, a mim parece-me fraude. Ok. Não ser verificado. Funcionar da forma intended, ou seja, da forma para a qual foi concebido, ok, whatever. Agora, se não foi verificado e se o código não é disponibilizado e depois não faz aquilo, por aquilo que é dito pelos... Certo, certo, certo. Achas que é mais liable nesse caso? Sim, e acho que a empresa tem mais liability, não é? Isso é muito interessante, por acaso. Não podia ninguém ter... Verificado. Verificado ou até reportar um erro. Então, mas isso significa que... Mas isso leva-me a que, portanto, se tu verificas um smart contract ou se ele é visível tu não podes ser liable por aquilo, porque qualquer pessoa pode verificar se aquilo faz aquilo que tu acreditas que faz. Porque há uma diferença entre nós dizermos que aquilo faz uma coisa e aquilo dar um erro e não pá, aquilo ser um erro, ou seja, pá, do programa executar funções que não estão planeadas por nós, ou então aquilo ser, pronto, ser um erro nosso incorporado, uma DOR, uma merda qualquer, whatever que seja. Certo, mas se for um erro não propositado, acho que és liable, não é mesmo? Então, se cometeste um erro no código, a culpa é tua, não é? Não, não, mas acho que há uma diferença entre liability, não é? Certo, porque sendo o código aberto e qualquer pessoa podendo verificá-lo, pá, como é que tu és liable sabendo, podendo a pessoa verificá-lo e ela usando do seu livre-vontado? Isso é que eu não acho que faz sentido. Pá, eu até percebo se o código não estiver aberto ou até concordo contigo que é pá, ok, e nesse caso até percebo. Agora, com o código aberto, então como é que isso se aplica na mesma lógica? Quer dizer que para mim não faz muito sentido, por acaso. Não sei, mas acho que nenhum de nós é perito, tem direito de código ou whatever, não sei como é que isso se chama. Não sei. Ele por acaso tem lá o nome dessas cenas, não é pá? Direito de propriedade intelectual, talvez, ou de género. Ok. Não sei. Claro. Acho que há de ser um bocado por aí. Certo, certo. Acho que isso deve estar resolvido já nas leis de programação. Então podemos contar com o Malman, vá procurar as leis e para o próximo episódio que nos vai esclarecer as leis de todas. Sim, sim, sim. Claro. Vocês sabem que eu de um episódio para o outro faço uma pesquisa intensiva para estas coisas. Sim. Só faz isso até exclusivamente. Podem ir no próximo episódio que eu vou saber a resposta. Ok. Aqui do Smart Context está a giro. Fiquei a saber que o Proof of Work e o Proof of Seco estão ultrapassados. E cada próxima coisa à vida aí é o Proof of Talent. Que este podcast tem... Arrodos. Tem postas de talento. Tem postas de talento. A gente aqui é extremamente centralizado por causa do nosso talento. Nós já não fomos a RTP ainda porque não é que é o jogo. Exatamente. Porque não nos convidaram. Se nos convidarem nós vamos. Exatamente. Aqui não é por convite. Tens que telefonar para lá e escreves-te. Olha... Estou a falar do Goat Talent. Ah é. Do Goat Talent. Pensava que era para ir ao joker. É pá. Não. Continuemos. 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 Vamos embora. Olha. A conferência irfegida para a próximo coverbão. Está a ver para aí umas coisas porreiras em Portugal. Amanhã. Ou seja, não vou ouvir isto para o tempo. Mas amanhã há uma festa em Braga. Para Bragança. É Braga, não é? É Braga. Outra vez. Para mim é o mesmo sítio. E é de meu. É ali ao lado. Portanto... Vão estando atentos. Que isto está giro. Se bem que é aí o Covid. O pessoal vai voltar a ficar tudo cheio em casa. Mas lá. Por isso aproveita. Aproveita enquanto podem. Aproveita enquanto podem. Pá. Mais coisas que se passaram durante a semana. Parece que o Avax sofre de MEV. Fala-nos nisso, Furocas. O que é que é MEV? O que é que o Avax sofre disso? É que se trata de minor value, MEV é basicamente, nós já falamos disso em alguns programas. E é basicamente quando, pá, tu tens um ator que, pá, ou seja, um conto que não aumenta um smart contract, mas que é criado obviamente por alguém. Mas, portanto, tens um ator no fundo que basicamente utilizando, pá, mecanismos de arbitragem, ou seja, olhando para as transações que vão ser executadas, tenta perceber qual delas é que vão gerar mais lucro, mais profits e tenta copiar aquela transação. Paga uma FII maior para ter exatamente a mesma transação, mas com, pá, pagando uma FII maior ela é executada primeiro, pronto, pá, no fundo é arbitragem. Só que a arbitragem é em cima de meme pools, pronto, basicamente é isto. Ou seja, é quando, por exemplo, queres fazer uma troca e alguém paga uma taxa maior porque viu a tua troca e vai fazer a mesma troca com... Exatamente, exatamente, exatamente. Precisamente, se alguém aumenta o preço de um token para tu comprares mais caro eles estão-te a vender, basicamente é isto. Tipo, eles fizeram a compra exatamente no momento de anos e são os que estão a vender a ti. Porque te a viram a fazer. Exatamente, porque te viram a fazer. Pá, e o que é que o Avax resolveu? Resolveu este problema de uma forma absolutamente incrível, que é o seguinte... Como é que eles resolveram isso, pá, tu? Resolveram de uma forma descentralizada e incrível, que é o seguinte... 1. A meme pool não pode ser vista por ninguém. 2. É exceto pelos gajos que participam no staking. 3. Como é que fazes staking? Neste momento tens de fazer, tens de meter 230 capas para fazer staking. Ou seja, portanto, o M&V é possível a Avax, só que é só para quem é rico. Ou seja, os pobres, os rostos não têm direito de fazer M&V, não podem. Só quem é rico é que pode fazer M&V lá na Avax. Pronto, é uma inovação. É pá, resolveram 90% do problema. Não diria 90%, mas resolveram uma parte significativa. Basicamente dão total controle aos stakers, no fundo, a quem participa no consenso, pá, para fazer a coisa por sempre, basicamente. E eles não podem nunca ver a M&V, por isso, quando eles perguntarem, mas eu fui frontrun, eles vão dizer, não, 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 nós não fazemos isso. Nós nunca fazemos isso a ninguém. M&V, não, não existe, não temos. Não sabemos o que é. E, portanto, vai ser basicamente isto. Por acaso, agora estou curioso, como é que uma mempool é privada? É pá, boa pergunta, eu não sei. Pá, acho que só tens acesso à mempool se tu correres, sei lá, se fores staker dos gajos, corres o hardware, ou não é o hardware que correres, o consenso dos gajos, e se para correres aquilo tens de ter xis moedas, deve ser uma coisa do jeito. Se só torna a rede centralizada, como eu caralho, se tiveste, é correr o node. É pá, tens de correr o node e tens de ter stake para correr o node. Exatamente. É que, repara, tu sendo utilizador, tu não consegues ver a mempool, independentemente do número de avaxes que tu tens, isso é indiferente. Pá, por isso, há um bocado, eu não percebo muito bem como é que isto é uma boa solução, pá, mas pronto, é o que é. Mas existe, pronto, ficam a saber que existe isso, para quem quiser. Uma blockchain em que a mempool não é visível, a não ser pelos gajos que estão a participar no consenso, avaxes, aproveitem-se. 250 capas de euros, dólares ou avaxes? Dólares, dólares, dólares. Sim, eu não sei qual é o número de avaxes, mas é o equivalente ao preço de quando é que ele foi escrito. Mas toda a gente tem 250 capas, que é que não tens 250 capas? Sim, é isso, não interessa, basicamente. E parece a ser uma feature que interessa bastante ao mercado. Certo, certo, certo. Porque, não, não, o que eu quero dizer é que toda a gente tem andado a ligar a isso, e deixaram de comprar avaxes, desde que se soube isso. Foi? Não. Não. Irónico. Não, mas pá, por acaso, até podia ter sido, mas não. Mas eu também calculei que, pá, estás tudo a cá para isso, não. É como dizer, ah, Solana foi abaixo ou desligaram, pá, e então? Não interessa. Ninguém quer saber. Exato. É um benefício, é bom, é bom. Isso foi bom. Portanto, preço para si. O MEV está 90% resolvido no avaxes, comprem avaxes. Não é conselho monetário financeiro. Conselho monetário. Conselho monetário. E o gente aqui é sempre a inovar. Ok. Nós somos do tipo avaxes. Sim. Pá, agora tenho uma pergunta para o Riclus, que já queria fazer há umas semanas, até já falávamos isto em off, mas fica aqui para toda a gente poder aprender com o nosso conhecimento. Tu, quando foste ao Art4Café, falaste em permutas, em que era possível fazer permutas com criptomoedas, por exemplo, para comprar uma casa. Sim. Queres-nos explicar como é que isso funciona e quais é que são as vantagens? Primeiro vamos dizer ao Alex para pôr esta parte, na parte anterior em que estávamos a falar da conferência. Exato. E só depois vou falar do avaxes. Pá, isso vai ficar muito esquisito. Pois. Não se diga. Seteira. Seteira. É que acho que não fica muito esquisito porque, enfim. Sim. Né? Falou-se disso lá na conferência. Ou seja, na conferência onde a gente esteve, foi lá o bastonário da Ordem dos Notários, que, como o Malman disse, falou bastante bem até. Ou houve brokers, talvez, eu não sei, mas, enfim, falou bastante bem e com algum conhecimento de causa, porque já tem havido aí alguns negócios imobiliários com criptomoedas. Há dois modelos de negócio. O primeiro, o mais simples e que acontece mais frequentemente, que é simplesmente alguém paga com criptomoeda e há uma brokerage ou uma exchange, como a Luz Digital Assets, que faz a conversão da criptomoeda para euros, para o vendedor receber em conta. A segunda, em que o comprador e vendedor entram em acordo para fazer uma permuta de bens. Dado que Bitcoin é considerado como um bem, não é considerada moeda, é possível de fazer isso no mercado direto. E então o que acontece é que o comprador e vendedor, no contrato de compra e venda imobiliário, colocam lá como método de troca o recebimento com criptomoedas, usualmente de Bitcoin. Por outro lado, o bastonário até disse que nem tinha conhecimento de nenhum caso em que isso tivesse acontecido, mas já aconteceram. Já aconteceram vários casos em Portugal. E qual é a vantagem de fazeres uma permuta? Uma permuta basicamente é uma troca? Sim, uma permuta é uma troca da casa pelas criptomoedas. A vantagem é que uma permuta é muito menos onorosa, tem muito menos custos. Não sei dizer ao certo em termos de imposto ou carga fiscal o que é que não se paga, mas eu tenho uma ideia que há um ou outro imposto que se paga na altura de um contrato de compra e venda e que não se paga numa permuta. Ou seja, num contrato de compra e venda com fiat e que não se paga numa permuta. Mas não sei dizer qual é que é essa carga fiscal agora. E, pá, a maioria é isso, não é? Fica mais barato de fazer permuta. E o que eu falei na altura é que dado que por enquanto em Portugal há aquele buraquinho de não haver mais valias cobradas em criptomoedas, se eu for um vendedor de uma casa e fizer uma permuta por bitcoin, recebo bitcoin no valor declarado da casa anteriormente, ou seja, não pode haver aqui uma mais-valia e se eu depois vender essa bitcoin num exchange ou quer que seja e receber em conta bancária, não há lugar à cobrança de mais-valias como haveria numa venda de um imóvel normal. É mais essa a vantagem por enquanto enquanto houver esse buraquinho. É quase como comprar, por exemplo, neste caso, a casa com bitcoin, só que alguém vai pagar menos imposto. A partir de quem paga menos imposto é o vendedor, não é? Sim, sim, sim. É mais gráfico do vendedor. Devia pagar mais valias. Isto pode tornar a casa mais barato. Se alguém tiver a pensar em comprar casa e não soubesse disto, metas-se ao corrente. Pode ser interessante. Isto já funciona para casas ou funciona para outro tipo? Para qualquer coisa. Funciona para qualquer coisa, sim. Imagina que eu tenho um Malman e o Riclas tem um Kiko e eu quero ter um Kiko e o Riclas quer ter um Malman. Fazemos o meu permuta. Pronto. Basicamente é assim. Isso é que era. Eu queria ter um Malman e porra. É que eu não queria o Riclas. Mas tu não tens de creio, tu és o objeto. O objeto não tem de querer, não é? O objeto é a permuta. É o que vamos permutar. Tu és o objeto permuta, Malman. Já fui. Acho que era o seu próprio Kiko. Acho que era o seu próprio microfone, Kiko. Como és tu que tens os fones novos, é possível que sejas tu. Daqui da permuta, acho que estão esclarecidos. Não há muito mais informação a dar. Era algo que já se sabia há algum tempo. Simplesmente, enfim. Foi falado por acaso nesta conferência. Não propriamente a questão da carga fiscal. Simplesmente a questão... Enfim, é o que mais vai interessar a quem nos estiver a ouvir. Mas a questão de poder ser feito, que eu já tinha falado no ArtFork, pronto. Fica aqui confirmado para quem tivesse dúvidas. Podemos passar para o Taproot. Vocês festejaram a ativação do Taproot? Se festejaram. Festejaram. Já estiveram todos a fazer transações extremamente privadas com o Taproot. Já ouvi-vos que o Taproot trazia a privacidade do Bitcoin. Acho que já desmistifiquei essa assunção no episódio anterior. Não, o Rikko já desmistificou. Acho que sim. Parece que este soft fork foi mais fácil no Bitcoin. Era só para assinalar aqui que existiu um soft fork Bitcoin e que neste momento já é possível fazer multisigs de forma mais... Mais privada, não é mais privada, menos óbvia, menos óbvia, menos óbvia, menos óbvia. Sim, sim, sim. Com o Zero Knowledge. Mas eu pelo que percebi só as mining pools é que assinalaram no fundo, tipo na rede em si ainda não há muito tempo a estar a correr. Certo. Mas isso será para as interfaces ainda que não disponibilizaram tipo eletrons e isso da vida. Não, é só a malta que ainda não fez upgrade ou não. Eles continuam a ver, vêm a transação, só não a interpretam, não é? Sim. E já há mais a straight a correr o software no web com o Taproot ativo, por isso. Ainda assim são os nodes que importam, não é? Mas é fixe, já houve malta, já havia também antes, não foi de agora, mas já havia malta a trabalhar em formulações de contratos em Taproot para coisas como a Lightning Network, etc., que é onde isso se vai notar mais. Portanto, que é tudo feito com smart contracts, com... Scripting mais avançado. Yeah. São time locks. São time locks, mas não contei ninguém. Ok, vamos então fechar o Taproot e do Taproot passamos para... Fejei o Taproot. Alguém sabe daqui o que é que é o OFAC? O Ricklas sabe? O OFAC? Sim. O que é que é o OFAC e para que é que serve Ricklas? É pá, não sei de cor agora, mas é... Organização financeira... Financial Crimes, qualquer coisa assim. Agência Control de Ativos Estrangeiros, Estados Unidos e América. Ok. Pá, parece que já existiam lá endereços de Bitcoin para serem bloqueados. Já agora, para que é que serve o OFAC? Ricklas, tu és... Atualmente tu usas isso? É pá, não, não uso... Por acaso é algo que a gente não usa propriamente, mas isso é daquelas listas de bloqueio ou de CIS de assets e coisas assim do género. É pá, para ti, para teres uma lista negra de pessoas com quem não passas a negociar. Certo, mas pelos assets, não é... Lá está, porque não é uma lista... Não é pelo customer. Exatamente, não é pelo cliente. Ok. Pelo menos pelo que eu percebi. Se tiver lá uma casa não podes comprar essa casa. Acho que é um bocado isso. Põe-me a comprar a casa. O que acontece no OFAC é que já existia lá endereços de Bitcoin para o pessoal não poder aceitar esses endereços e agora recentemente adicionaram endereços de Monero, que é giro. Ou seja, tens endereços de Monero que tu não podes aceitar transações vindas de lá. Justo. Mas tu não sabes. Mas não podes aceitar. E se tu aceitares as transações, OFAC. Mas se o gajo te enviaram, tu não consegues não aceitar. E não foi mais estúpido. Eles meteram um endereço. Já, agora pergunta, pergunta. Pergunta para o Nau. Não consegues saber quais são os endereços que estão a participar no Mixing, no Monero? Não. O teu endereço não aparece na blockchain. Aparece uma derivação do teu endereço. Pois quem recebe não vê o endereço que envia. Tu, quando... Pronto, quem recebe não vê o endereço que enviou. Não. Estava a pensar por causa das questões da VueKey e essas coisas que existem lá. Não, mesmo assim não. Mas isso é o que estou a fazer a confusão de certeza. Não, aí consegues ver amounts que entram num determinado endereço. Os que entram apenas ao de putos de entrada. Ou seja, consegues ver, em teoria, o balanço do endereço. Quer dizer, que recebeu. Não sabes o que saiu. Opa, só continuando aqui a história do OFAC, que é engraçado. É que eles nem baniram bem o endereço de Monero. Eles baniram uma coisa que já nem sequer é usada no Monero. Que é uma... Como é que ele se chama? Um tipo de adereço. Um tipo de adereço. Um tipo de adereço. Um tipo de adereço. Um tipo de adereço, sim. Que isso. Opa, eu espero... Um tipo de endereço com uma string. No fundo, é um tipo de adereço. Tipo, é uma nota que tu metes num endereço. Para a pessoa que recebe saber que foste tu que enviaste. Mas eles baniram? Eles baniram essa nota. Ou seja, se tu fizeres uma transação com essa nota, estás na lista negra. Qualquer pessoa pode fazer uma transação com essa nota e fica automaticamente na lista negra. Mas porquê? Mas isso já foi da para que? Não já, em Monero. Acho que já nem se usa. Mas porquê? Ok, mas eu gostava só de perceber o relacional. Mas pá, não vou perceber. Não, porque isso era usado, pá, muito... Mas isso não é como, por exemplo, um opcode qualquer na Bitcoin que a gente pode acrescentar uma, whatever, a gente pode acrescentar uma string qualquer, whatever. Sim, sim, sim. Foi banido. 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 É isso. Exatamente. Sim, 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 sim. Foi, 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 foi isso que foi banido. Mas porquê, isso era usado muito por merchants, estás a imaginar a bando? Ah, ok, ok, sure, sure. Porque podes ter só um endereço e muita gente enviar para o mesmo endereço, mas tu sabes quem é quem em cada transação. Quer dizer, tu, ah sim, tu, não, sim, está bem, se for um cliente teu, sim, tu consegue mas isso foi da perqueta dos sub-adresses, que é uma coisa que já nem se usa, mas pronto. É engraçado só, só o facto de ter entrado na lista. Ah, continuando no Monero, tenho aqui uma curiosidade, mas se calhar começo antes pela notícia que é, estão a desenvolver atomic swaps entre Ethereum e Monero, para ser possível fazer o que já se faz em Bitcoin, trocar Monero por Ethereum de forma peer-to-peer, sem que uma pessoa tenha propriamente que confiar na outra. Isso já está no GitHub e está neste momento em testes. E uma coisa interessante que eu encontrei ao ler como é que o processo funcionava, é que a pessoa do lado do Ethereum tem que criar um smart contract para poder fazer essa troca, essa atomic swap. E isso acontece porque no Ethereum não existe multi-signos, pai não. Se quiseres fazer uma multi-signos, tens que fazer um contrato. Tens que fazer um contrato para fazer multi-signos. Exato. Mas por acaso, quando é que foi? Foi há pouco tempo, não sei quando é que foi. Foi ontem, ontem, ontem. Estava a pensar em multi-signos, em atomic swaps e em bridges, porque eu realmente ainda continuo a ser as duas cenas que me fazem uma porra de uma confusão. Ou seja, eu percebo como é que o atomic swap funciona. pá, não consigo é perceber porque é que é diferente para bridges. Ou seja, eu acho que consigo perceber. Ou seja, o atomic swap para funcionar, tu tens de dar a tua public key ou o endereço que tu queres receber ao gasto que te vai basicamente pagar primeiro. Que te vai transferir a moeda. Whatever, uma merda assim do género. Ou seja, para haver esse time lock, para tu prenderes a moeda, a pessoa tem de saber as quantidades e etc. Ou seja, tem de haver aqui uma transação de informação antecedente ao atomic swap. Pá, e na bridges isso não funciona assim. Eu acho que é por isso que não consegues utilizar a tecnologia de atomic swaps numa bridges. Porque não há nenhuma bridges que eu conheça que seja descentralizada, efetivamente. Pois é isso, as bridges são todas centralizadas. Tu numa bridges estás a tocar... Tu achas que é uma atomic swap. Tu dizem, pá, isto é uma atomic swap só. Mas não é centralizada. Não é centralizada. Tu, por exemplo, quando estás a entrar numa bridges de um Ethereum para um Binance... Não há nenhuma bridges que seja descentralizada. Nenhuma. Nenhuma. Não existe nenhuma. Mas tu nem se quer, ficas com o mesmo token. Ficas com uma representação do token na outra rede. Certo, certo. Mas repara, certo, certo. Se não é pé dos pés, deixa de ser pé dos pés, lá está. Mas aqui o ponto é, uma atomic swap supostamente deveria ser um processo de bridging. Ou seja, devia ser a mesma coisa. Porque tu o que queres fazer é fazer lock de uma moeda. Lock no sentido de que queres cagar numa moeda e ir buscar outra noutra rede. Percebes? Ou seja, é a mesma lógica, mas não é a mesma coisa. Pá, isto ainda me faz confusão, a sério. Mesmo que eu passe 10 horas a pensar nisso, pá, eu tenho de ter leite. Não, eu literalmente tenho de passar para aí 10 horas a pensar nisso. Consegui ver se percebe porquê que não é a mesma coisa e porquê que não funciona. Pá, não é a mesma coisa. Mas é fácil a perceberes que não é a mesma coisa quando uma bridge é centralizada. É uma pessoa... Não, 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 não. Não é isso, não é isso. Não, não, não. Não estás a perceber o meu ponto. É porquê que a bridge não é um atomic swap, ok? Porquê que as bridges não utilizam atomic swaps? Percebes que teoricamente deviam poder utilizar, deviam ser a mesma coisa, mas não é. Não porque a moeda tem que ser queimada na rede de onde sai, ou pelo menos locked, e criada na rede para onde vai. E então, mas isso é literalmente... Mas como é que tu querias uma moeda de uma forma descentralizada? Como atomic swap? Não querias? Como é que tu querias? Ou seja, tu numa atomic swap estás a fazer uma compra-venda. Exato, mas numa bridge tu também estás a fazer uma compra-venda. Não estás, estás a queimar uma moeda de um lado, estás a queimar uma moeda de um lado e estás a criar no outro. Pois é, numa atomic swap tu tens de literalmente ter uma compra e venda, enquanto numa bridge tu não tens nenhuma compra e venda. E é apenas uma swap. Ah, isso é muito interessante. Não, não, isso é bem interessante. Ok, isto fascina-me esse ponto de que realmente ainda não há ninguém que conseguiu resolver o problema da bridge descentralizada, ainda não foi resolvido. O pessoal do Cosmos, no universo Cosmos, que eu ainda sinceramente não andei a pesquisar, penso que fazem isso de forma mais ou menos descentralizada, mas também... Ah pá, está bem, não, dentro do mesmo protocolo é bacagada fazeres isso descentralizado, não é? Pois é, é isso. Uniswap, Uniswap é isso, pronto, é uma... Ok, ok, eu estou a falar no universo Cosmos porque aquilo é, lá está, é um aglomerado de blockchain. Faz parte do meu protocolo, isso é como dizermos... Eu acho que esse... O que eu acho que eles fizeram é, eles mudaram a definição de protocolo e smart contract, mas no fundo é, tu em vez de criar um smart contract em Cosmos, crias uma blockchain, ok, whatever, mas no fundo é um smart contract, um conjunto de smart contract, está bem, certo. Sim, ok. Vai dar ao mesmo, na melhor forma. Consigo comprar a tua explicação, faz sentido. É só isso, é só isso, porque dentro do mesmo ambiente é fácil tu conseguiste trocar as coisas. Agora, Atomic Swap é fascinante porque é de ambientes diferentes, ou seja, aqui Atomic Swap resolve uma coisa que é incrível, que às vezes a volta não percebe que é o problema dos oráculos, ou seja, tu realmente tens uma troca sem ter de cidades de um oráculo, pá, isto é absolutamente fascinante, é absolutamente fascinante. Pá, é fascinante, mas tens a contrapartida, que é, precisas do mercado, precisas que haja liquidez. Não, tu precisas que alguém queira fazer uma troca exatamente igual à tua, pronto, eu sei. Pá, precisas de liquidez. Liquidez, sim, a paridade. E a liquidez ainda é um problema na rede, mas é... Mas quando tiveres muitas, não é? Sim, agora tens poucas, só é um problema porque tens poucas ordens, mas quando tiveres muitas, de um lado e do outro, é o que a vida é compara. Sim, 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 mas não é bem bem assim porque Atomic Swap não funciona mesmo, mesmo da mesma forma, por exemplo, que a Uniswap com Market Makers e isso, pá, não é a mesma lógica, ou seja... Sim, claro, isso nunca vai ser bem igual, nunca vai ser bem igual, porque tu não consegues dar liquidez, tu não tens um mecanismo providencial liquidez numa Atomic Swap, entende-se, pá, não existe bem esse conceito providencial liquidez. E aqui tens que estar a esperar confirmações de blocos e... É diferente, é um processo diferente, é um processo diferente, sim. Mas o problema nem é bem a espera, porque o pessoal não se importa de esperar, o problema é mesmo não haver liquidez, tu queres fazer uma troca de um Bitcoin para Monero e se calhar para conseguir fazer a tua troca tens que pagar mais 10% ou 20% para alguém aceitar. Certo, 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 certo. Ou tens que fazer 10% de 0.1% ou tens que fazer 10% de 0.1% em vez de uma de um Bitcoin, se calhar não vais arranjar ninguém que... Pois é, é uma questão de incentivo que ainda não está bem... Repara, quando eu digo liquidez, eu acho que o Malman e eu estamos a falar de coisas diferentes. A liquidez que o Malman está a referir é a compra e venda, ou seja, ver tantos montantes de compras e vendas, tu consegues estar sempre a trocar, basicamente. A liquidez que eu estou a falar é tipo uniswap, ou seja, é tu depositares tokens para seres o market maker. Pá, e Atomic Swap não tem este mecanismo de market making, basicamente, na lógica de uma Atomic Swap não existe isto, basicamente, ou seja, existe uma troca, uma compra e uma venda diretamente, basicamente não há necessidade de teres um market making para existir aqui um fluxo à partida. Pá, para mim parece-me uma lógica um bocadinho diferente. Pá, posso estar errado, posso estar dizendo que parado, eu acho que não. Mas se tu faz aí o unstopableswap.net, ou lá, como é que é? Vês, tens malta a fazer market making, eles estão a oferecer moneiro por bitcoin, ou vice-versa. Acho que é contrário bitcoin por moneiro. Unstopableswap aqui? Swaps. Acho que é .net. É, está aqui, está aqui. O conceito é engraçado e talvez exista aqui uma possibilidade de negócio, não sei quanto, qual é que são as porcentagens, mas é um caso a ver, claramente. Pá, tenho de investigar um bocadinho melhor esta cena aqui, mas há aqui malta a providenciar. Pá, depois, whatever, pá, então realmente não estou a perceber como é que isto funciona. Não, porque no fundo é a única forma de tu fazeres uma transação verdadeiramente, entre aspas, anónima, não é? Porque tu aí não sabes quem é que está a providenciar e troca. Corris-me se isto estiver errado, mas neste caso, a transação que tu estás a executar pode não ser diretamente com, pá, ou seja, tu estás a executar uma transação com uma pool e essa pool é que depois vai executar uma transação. Não, 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 não. É sempre por pessoa para pessoa. Sim. É sempre por pessoa para pessoa. É alguém que está a providenciar. É alguém que está a correr o software e que... Mas aí não há o link que diz, não é? Mas aí não há o link que diz, não há o link que está com eles a providenciar. Não, não, não é isso, mas, ok, mas qual é o sentido de market making aqui? Ou seja, onde é que o providenciar market making neste processo? Tens que meter a tua ordem. Tens que meter a tua ordem ou nesse site ou no outro mercado e esperar que alguém... Pronto, mas isso é o que eu estou a dizer. Isso é um mecanismo de troca direto. Estás a ver isso? É um mecanismo de troca direto. Não há um mecanismo de pool em que há uma pool e tu... A pool compra e vende. Não, não, não. Pronto, é isso que eu estou a dizer. É esta a diferença, estás a ver entre as duas coisas. É só esse pequenino passo. E agora, perdi-vos, não, não perdi. Estou botando aqui, ok, já vos encontrei. Sim, mas se for para aí uma whale, pode fazer a ele uma pool, não é? Mais ou menos porque ele tem que criar milhares de ordens diferentes, estás a ver? Não é tipo a chegar lá e depositar os tokens e as pessoas é que criam as ordens. Eu é que tenho que criar as ordens para elas existirem. Portanto, a liquidez num atómico só é um mecanismo diferente. É que eu tenho... As ordens têm que estar lá criadas, estás a ver? É pá, eventualmente... Exatamente. Tu deverias ter preço. Eventualmente pode haver um mercado em que tu vais ao mercado, dizes o que é que tu queres comprar e alguém cria-te a coisa contigo. Não, mas isso aí literalmente é um adex. Mas tu tens magnitudes diferentes e vês qual é que vende mais. Não, certo, certo. Eu percebo o que eu estou... Percebo, mas pá, lá está um mecanismo um bocadinho diferente. Mas por isso é que eu acho que se calhar as bridges... Pá, não sei, mas eu continuo a dizer porque é que... Poxa, já percebi o que é que a bridges não pode ter um atómico só, porque sim, isso eu já percebi, porque é um mecanismo literalmente de compra e venda. Pá, mas eu gostava de perceber porque é que ninguém consegue inventar a porra de uma bridges descentralizada, pá, e irrita-me. Mas pronto, pá, ainda temos de fazer uns avanços, é bom sinal. Para os nossos servidores que estão quase a adormecer... Espera, inventem, inventem... Tens de trabalhar, nem sou rico. É literalmente uma área de negócio que me interessa, muito rico. Inventa, por favor. Mas imagina não é um problema de incentivo, já. Só que não, mas pronto. Vou deixar isso para o Fubrocas. Obrigado. Os nossos ouvintes que tenham dúvidas, que mandem as dúvidas sobre a Tommy Sops e Bridges, que o Fubrocas vai explicar que ele ficou agora a perceber tudo. Foi, exato. Nós explicávamos que o Fubrocas já foi o Fubrocas. Obrigado, só. Vocês foram sentindo todas as dúvidas que eu tinha. Impecável. Pá, vamos deixar então o Monero de lado, que o pessoal já está farto de ouvir sobre Monero. A gente fala sempre de Monero. Pá, comprei Monero, mas não. Vocês viram a issue no Binance Chain, que está alguém muito chateado com o projeto. É verdade, está muito bom. Basicamente alguém meteu lá uma issue no GitHub, em que reclama que o código não é revisto, simplesmente o que vai fazendo comits. Os devs não respondem a nada. Há zero respostas aos bugs. Se eles fecham as issues e eles chegam a responder. Deixem-me só fazer um comentário, que é, eu acho que os devs da Binance Chain são tipo chades, são tipo, são apps, estão-se a cagar. Ou seja, eles fazem o que têm de fazer, não testam. Fazem diretamente com o MIT, tipo master, master com o MIT do master, para que testar? Está feito. Perda de tempo. Testam em privado. Está ótimo. Eles nem testam em products, eles testam em master, é diferente. Eles mandam-me tudo para master e está feito, e não há revisão, é siga. O gajo está feito, já fechaste, e pá, eu acho que sim, então mete, mete em master, bora, siga, comenta-se a merda, vamos embora. Está feito. Está feito, fecha. Próximo issue. Ai, não há issues, estão todas fechadas. Não há issues, fechamos todos os equipos. Não há issues, é, onde é que é preciso, onde é que é qualquer um experimento. E um gajo diz, ah, mas isto está live, mas isto está live, lindo. Eu já sabe, espera, acendo muito. Eles até fazem coisas que as pessoas não pedem, parece que eles fizeram uma feature que é disable peer-to-peer TX, que é para para os outros não fazerem a transmissão das transações entre os outros, que ninguém pediu, mas se a gente usar isto, basicamente a rede para, porque não há transações na rede. Mas está feito, está feito. Para o bom feature. Sim. Pronto. Inovação. Inovação. Pá, e diz que o maior problema da rede é eles terem simplesmente aumentado o block size, diminuído o tempo dos blocos e não fizeram mais nada. É, é um grande. E depois a malta que tiver o hardware se desarrasca e parece que os custos do hardware têm aumentado exponencialmente e já os nós nem conseguem fazer 5. Sim, pá, havia gaios a fazer comentários, tipo, eu corro 10 nodes e é tipo um trabalho full time, só manter aquela merda a correr. Claro, digo que seja. Pá, nós na RealFibra agora tivemos uns problemas, por acaso, por causa disso, de eventos e não sei o que, pá, de captura de eventos, basicamente. Porque aquilo teve, pá, sem dar um não sei quantos eventos, pá, durante uma semana. E tivemos de ir pescá-los manualmente. E depois também não conseguimos ir pescá-los manualmente e tivemos de estar a falar com Ivan on Tech com a Morales, basicamente, a resolver isso. E depois o gajo também não tinha uma solução final, estava a trabalhar na solução. Já sabiam que aquele problema existia há não sei quanto tempo, estavam a resolvê-lo porque os gajos da BSC não estavam a resolver, então decidam resolver eles. Pá, e pronto, vão fazer deploy agora. Acho que fizeram agora esta semana. Pá, mas pronto, uma nova forma de capturar os eventos. Vamos ver se vai relutar. Mas quem é que fez este grupo? Morales, o Ivan on Tech. Ok, a minha empresa trabalha... E eles vão fazer commit na BSC, é isso? É pá, eu acho que eles não precisam de fazer commit na BSC. Eu acho que eles vão tentar fazer o retrieve da informação e guardar a informação de uma forma um bocadinho diferente, pelo que eu percebi. Mas é que ele ainda não está deployed. Pá, pelo menos eu não vi no grupo. Sim, com os próprios nodes, exatamente. Por isso, pá, vamos ver, vamos ver o que é que ele vai dar. Eu ainda não percebi bem como é que é a solução. Ele também não explicou ainda muito, mas... Ah, mas pronto, mas ele acredita que vai resolver o problema, por isso me faz. Uma softfork. Ah, não, abre um lixo no... Para eles fecharem daqui a uma hora. Está resolvido. Então, eu me abro um lixo e dizem, pá, eu acho que o Ivan vai resolver o problema. Eles fecham o lixo e dizem, está top, já não há problemas na BSC. Tá, estamos bem, o Ivan resolveu. Um bocadinho. Eu sabia que o Ivan fazia... Ou tinha algo para fazer código, portanto... Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. A moralis, aquilo é fixe, pá. E o produto do gajo é bom. É, pá, estou a gostar bastante mais do que o OpenNode, portanto. Já, o serviço é melhor. O OpenNode? Sim. O OpenNode é para receber pagamentos... Então não é OpenNode que eu quero dizer, se calhar estou a dizer o... O BTC, portanto... Não, não, não é OpenNode, é... É, pá, é um... QuickNode, desculpa. É OpenNode, não. QuickNode. Ok. É QuickNode. A QuickNode é que é tipo... Pá, é tipo corre blockchain, basicamente. Serviços de blockchain. E, pá, mas a moralis... Basicamente contratas um nó de BSC a eles. Sim, exatamente. Um, ou vários, exatamente. Eles que tratem as especificações. Exatamente, é isso mesmo. Nós também corremos nós na Reel Fever, mas pá, mas tens de contratar também. Porque senão, estás perdido. Pá, eu deduzo que metade do rendimento da Reel Fever é para os nóis de BSC. Não, 99% de ponto morre. Estou a brincar. Não, não, também não. Não gasto assim. Mas imagino que deve ser estupidamente caro. É quase 250 mil capas para... 250 capas para o nóis. Mas isso é para ser esvalidador. Isso é para ser esvalidador. Sim, sim, sim. Isso é para ser esvalidador. Ok. Sim, isso é para ser esvalidador. Estava aqui a querer usar com os 250 capas de Lavax, mas certo. É a mesma história. Pá, já agora estávamos já um bocado a falar de Breach. Eu tenho andado a brincar com o Secret Network. Posso-vos contar um bocadinho da minha experiência. Como é que foi? Pá, estive a fazer... A meter algum monero na Secret. E o processo é engraçado. Pá, como é que tu faz o Breach no Dead Tearing para a BSC? Fobrocas, conta-me o processo. Como é que o faz o quê? Breach, por exemplo, de um STT, de Ethereum para a Binance Chain. Pá, vais à AnySwap ou à Multichain.xyz e basicamente, tipo, a cada uma swap segue-se. As pessoas que são basicamente... Tens o símbolo Ethereum no Ethereum, o símbolo do Ethereum no BSC, tu vês os símbolos e defines quanto é que has enviado um para o outro e clicas, tipo, a provar as transações e a provas e aquilo faz. Mas depois esperas o tempo. Conectas a MetaMask, a provas tudo e... Pagas as fichas, exatamente. Em Secret é engraçado. A carteira não é MetaMask, é o Keep LR, que é o MetaMask do Cosmos. Sim. Vais a secret.swap ou swap.secret. Uma coisa assim, não sei agora de coisa. Posso meter depois nos nossos, se os nossos servidores quiserem. Metes lá o teu endereço do Secret Network, fazes o seguinte, ele dá-te a carteira para... Bais de abridos, ele dá-te a carteira para tu enviares o Moner, envias o Moner e depois só tens que enviar um e-mail, que ele gera-te um e-mail standard, pegas no e-mail e envias e esperas que o Secret chegue, que o XMR te chegue à rede. Esperas que o macaco processe a tua swap. Acho que é automático, mas só a questão de teres que enviar um e-mail, acho iluriante. Pois, era a sequência. Por isso é que eu estava a assumir que havia um macaco a receber o e-mail. É capaz de ser automático, é um macaco automano, automato. Mas é escrito. Porquê que tens que mandar um e-mail? Para eles processarem a tua transação. Tens que mandar um e-mail à empresa a pedir para processarem uma transação, no fundo é isso. Exato. Mendes um e-mail com o ATX que fizeste na chaîne do Moner, com o teu endereço do Secret Network e recebes depois os tokens na tua carteira. Até a duas horas. Ou seja, das docs de ti, dos teus dois endereços. Não, não. Eu acho que é privado. Não é, porque também este. Sim, o Secret é um futuro. Pá, outra questão engraçada. Dá para fazer swaps, tem defis e afins. Dá para providenciar liquidez. Mas, pá, tudo o que tu metes nos contratos, tu precisas de uma viewkey. Então, se tu for providenciar liquidez, imagina-te, entre Secret e Moner, tens que criar uma viewkey. Se por acaso restaurares a carteira, a partir da seed, no Kipler, e não tiveres a viewkey, estás fodido. Aliás, não tiveres a viewkey. Agora, não percebi. Não percebi. Olha, se o Kik não percebeu, então... Pronto. Imagina, queres providenciar liquidez entre duas moedas. Crias uma viewkey e executas o contrato de providencial liquidez. Está tudo a correr bem. Não há problema. Sim. Por azar, formataste o PC, que foi o que me aconteceu, e tens que voltar a restaurar a carteira. Restauras a carteira. A parte onde estavas a providencial liquidez não te aparece. Tens que ir novamente ao contrato e criar uma viewkey para ver que estás a providencial liquidez. Ah, tens que ir... Ok. Já percebi. Se tu não sabes onde é que estás a providencial liquidez, fica lá esquecido. Esqueceres. Esqueceres aquilo. Sim, sim, sim. Ok. Talvez estejas uma boa maneira de fazer oódulo. Exato. Um dia que me amarras, se calhar. Oódulo infinito. Oódulo infinito, sim. Já, mas é pouco prático, sim. Não é? É uma experiência ainda um bocadinho... Mas mesmo que faças rescan, tipo à wallet... Não te aparece nada. Tens que executar uma transação com a tal viewkey para os fundos começarem a aparecer. Já. Ok. Ah pá, lá está. Estou a explorar. Acho que é interessante haver alguém que queira desenvolver algo privado em smart contracts que nem sequer sabia que era possível. Mas lá está. Estamos no início. A experiência não é muito boa. Vamos ver se a razão de mercado a seguir. O Tari, aquela second layer. Mas ainda não está deployed. Lá para 2025. Já. Última coisa para a gente fechar aqui a nossa tasca. É quero-vos perguntar se você já tem residência futura na Bitcoin City, El Salvador. Pá, enquanto o nível de homicídio estiver assim muito alto eu acho que... Sim, enquanto foi um ditador também é um bocado chato. Pá, calma, o gajo é um ditador benevolente. É um gajo próprio. Ele gosta de Bitcoin, não é? Pá, lá para que mata pessoas, é o que é. Não gosta de Bitcoin, não tem powerbags. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pronto, ninguém é perfeito. Não respeita alguns direitos humanos. Mas há tantos direitos humanos que pôr, tipo, o gajo não respeita dois ou três, pás, os de vários que há. Portanto, também não assim gasta tão mau quanto isso. Vocês sabem como é que ele vai juntar o dinheiro para fazer a Bitcoin City? Ou não? Ainda são. Vai fazer uns Bonds, vai emitir Bonds. Bonds? Ah, quem vai fazer obrigações? Tesouro. Um Bond. Um Bond. Mas não é um James Bond. É um Bitcoin City Bond. Ele está a contar de gastar cerca de 300 mil Bitcoins para fazer a cidade. Quanto? 300 mil Bitcoins. 500 milhões é 300 mil? Não é 15 mil milhões. Não, mas então, imagina, ele... Mas o Bond é só um bilhão. Ele pega nos Bitcoins, não é? 300 mil. Vai ser. Ok? E ele paga às pessoas para construir, às empresas para construir a cidade. E depois vende-lhes os apartamentos. E recupera o dinheiro. E faz tudo com Bitcoin. Exatamente. Sim, ele também não precisa, vai. Ele não precisa ter 300 mil Bitcoins. Só precisa ter para aí um Bitcoin e fazê-lo rodar muitas vezes. Exatamente. Não é que o Bitcoin é tão divisível que basta um. Sim. É isso. Vamos então arranjar uma... Enfim, por enquanto a cidadania também custa... Como é que é? 3 Bitcoins, acho eu. Portanto, 150 capas. Logo. Ele só precisa ter 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é uma cidade. Sim, mas ele mede em Satoshis. 3 Bitcoins, ele capa. Ok. Maltinha, só queria fazer uma recomendação. Nós temos falado de NFTs e a semana passada falámos de NFTs aqui com o nosso amigo Nuno da Zarta. Esta semana estive a ouvir um episódio de 45 graus, o episódio 108, do Ayres Almeida, para que serve à arte. E achei interessante, até para entender um bocadinho aqui dos NFTs. O Fred tem falado disso, sobre o valor dos NFTs na conferência. Fala o que vale. Acho que a arte está um bocadinho relacionada com os NFTs, embora estejamos na retarda de season. Mas se quiserem dar-me uma vista de ouvidos, estejam à vontade. Por esta semana é tudo. Sigam-nos nas nossas plataformas habituais, metam gosto. Obrigado por nos ouvirem. E cá estaremos para a semana. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.